Como conseguir clientes e mantê-los sem precisar cobrar barato? A maioria das pessoas pensam que para conseguir clientes precisa cobrar preços baixos. Mas afinal, qual a diferença entre você que cobra barato e um técnico que cobra o valor justo? Por que ele consegue cobrar um valor tão acima do seu e mesmo assim tem tantos clientes que mal consegue atender? Para se ter clientes é preciso ir muito além do que de um simples reparo na bancada. E é isso que vamos falar hoje neste vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Então pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é se autopromover. As pessoas têm que saber que você trabalha com informática. Se as pessoas não souberem, como é que elas vão fazer? Como é que elas vão te encontrar? E como é que você faz para você se promover? Vamos lá. Primeira coisa, eu fiz algumas anotações, vezes ou outras vocês vão me ver olhando aqui para a folha. Ok? Mas a primeira coisa que você vai ter que fazer é começar a fazer anúncios aí no Facebook. Vamos utilizar o Facebook. O Facebook está aí para isso. Ele é gratuito. Vamos começar a usar ele. Começa a usar. Você vai se cadastrar em grupos da sua cidade. E aí você vai começar a criar anúncios diariamente. No início, eu sugiro que faça bem mais de um. Eu cheguei a fazer cinco anúncios no dia, quando eu estava no meu início. Então, você pode colocar, pode fazer. Você vai ter que se dedicar um tempo para você fazer esses anúncios todos os dias. É todos os dias. Todos os dias de segunda a segunda. Então, essa é a primeira coisa. Uma outra coisa é você ficar ali olhando também, para ver se alguém publicou alguma coisa a respeito do assunto. Sei lá, a pessoa publicou. Alguém sabe aí quem é que faz formatação? Você já for um dos primeiros a colocar lá. As suas chances de conseguir o serviço é muito maior. Uma outra coisa também, existe muitos grupos em WhatsApp. Então, cadastre também grupos de WhatsApp da sua cidade e faça as suas propagandas. Ok? Então, isso aí é a primeira coisa que você deve fazer. Segunda coisa, cartão de visita. Quando você for começar, já faz um cartãozinho de visita. Coloca lá seu nome, o que você faz e seu telefone. Seguinte, todo lugar que você for, você vai levar esse cartão. Coloca esse cartão na sua carteira, no seu bolso, no seu carro, na sua moto. Dá um jeito, leva esse cartão com você. Então, quando você for, tipo, na padaria, você comenta. Olha só, seguinte, eu estou aqui, você pode ir para comprar pão, comprar o que você quiser. Converse com a moça do caixa. Olha, se vocês precisarem aí, eu trabalho com informática, faço reparo, está aqui meu cartão. E assim você vai. Aí você vai no supermercado, por exemplo. Olha, estou aqui e tal, se vocês precisarem, está aqui meu cartão. E assim você vai indo, vai em uma hora, vai aparecer cliente. Então, essa é a segunda coisa. Vamos lá. Tem mais. Uniforme. Tá? Vocês estão vendo aqui que eu estou usando uniforme. Por que é que é interessante você usar uniforme? Por quê? Primeira coisa, uniforme passa seriedade. A pessoa que vê você com uniforme, além da propaganda, que vai estar escrito aqui, assistência técnica e tal. Então, a pessoa já vai te ver, ela já vai te levar um pouco mais a sério. Ela sabe que você não é um técnico amador. Você é um técnico profissional, você vive disso. Por esse motivo você tem uniforme. Ok? Seriedade. A pessoa sabe que você é séria, que você trabalha realmente na área. Você não é apenas uma pessoa que faz isso nas horas vagas. Então, o uniforme é bom por causa disso. Então, eu acho, na minha opinião, que ter uniforme é essencial. Então, é isso, pessoal. Então, as pessoas têm que saber que você existe e que você faz esse tipo de serviço. Não vai ser pelo preço. As pessoas, primeiro, elas têm que te conhecer. Elas têm que saber que você trabalha na área. Então, agora, vamos para a segunda parte do vídeo, que é como mantê-los. Como é que a gente vai manter esses clientes? Pessoal, manter cliente é mais fácil do que a primeira parte. Do que você conseguir o cliente. Porque é o seguinte, se o cliente já veio até você, agora só depende de você. Não depende de mais ninguém, só depende de você. Então, você tem que passar uma segurança para o cliente. O cliente tem que ter segurança e confiança em você. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente passa segurança e confiança? Seja sincero. Chegou uma máquina aí para você, para você fazer uma formatação que seja. O cliente chegou, o meu computador está muito lento, queria que você formatasse para mim. Porque geralmente o cliente chega e fala assim, olha, a máquina está muito lenta, formata para mim. Mas não, é por aí. Você tem que mostrar para ele que você que é o técnico, não o cliente. Então, seja bem sincero. Fala, olha, seguinte, eu posso até fazer a formatação, mas antes de eu fazer essa formatação, eu vou fazer um teste no seu HD, fazer um teste na sua memória, fazer um estresse na máquina inteira, no processador. E daí sim, se passar nesses três testes, eu faço a formatação para você. Caso contrário, se não passar, não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque se eu formatar, ele vai continuar lento da mesma forma. Então você está sendo sincero com o cliente. Você está falando para ele que não basta somente uma formatação. Se você não quiser ser sincero, tudo bem. Você vai pegar, você vai formatar, vai entregar para ele mais lento ainda, e ele vai começar a falar sobre você para várias pessoas. Vai começar a falar, nossa, levei lá no Rodrigo, cara. Como eu estava lento, mas voltou pior ainda. Nossa, não, que o cara lá não sabe mexer não. Deixa que o cara quieto. E se você falar isso para ele, e mesmo se você avisar para ele, olha, o seu HD, ele está em estado de alerta, ele está muito lento. Agora é o seguinte, eu posso até formatar para você, mas a lentidão vai continuar. Você acabou de ser sincero com o cliente. E o cliente gosta disso. O cliente gosta que você passe para ele realmente o que está acontecendo. Não vai fazer aí, igual muitos fazem. A pessoa simplesmente pega, formata, entrega, aí o cliente vai ver, está horrível. Ele não vai te indicar para ninguém. Não vai te indicar. Ele vai falar, é mal de você. A ideia, ele está sempre indicando. Indicando para amigos, para familiares, para o pessoal do trabalho, para todo mundo. Então, seja sempre sincero. Segunda coisa, pessoal, honestidade. Porque é complicado. Infelizmente, a maioria dos técnicos da área mancharam os técnicos bons. Então, vamos ser honestos. Vamos citar mais um exemplo aí. Você pegou o notebook do cliente e você falou para o cliente, olha, realmente aqui eu estou vendo a sua tela não está legal. com o cliente aqui, né? Se a tela não está legal, a gente vai ter que trocar essa tela sua e o valor vai ficar aí, sei lá, 300 reais. Aí o cliente falou, tudo bem, pode fazer a troca da tela. Quando você leva para a sua bancada, você vai fazer uma análise mais aprofundada e você descobre que o problema não era a tela. Nem o cabo flex. O problema era só que estava mal encaixado lá atrás. Seja honesto. Liga para o cliente e fala, olha, deixa eu te contar. Na hora que eu abri ele aqui, para poder fazer a troca da tela, eu verifiquei que o problema não era a tela, o problema não é cabo flex. O problema aqui é simples demais. O problema aqui é só porque está mal encaixado. Eu acabei de encaixar aqui, já fiz os testes, está funcionando. Está 100%. Você não tem necessidade de trocar essa tela. Mas eu vou te cobrar o valor. Aí você cobra o seu valor, sua taxa mínima, ou o valor que você achar que deve cobrar. Mas claro, nada nem próximo do valor da tela. Se você cobrou 300, você vai cobrar bem abaixo. Vai cobrar lá, sei lá, 50, 60, 80, 100. O valor que você tem costume de cobrar por esse tipo de serviço. Então, seja sempre honesto. Isso vai ajudar demais. Pessoal, uma outra coisa é você ser prestativo. O que é prestativo? É você atender o cliente sempre que possível. Então, o que acontece? O cliente, é claro, dentro do seu horário de expediente. Algumas vezes você pode atender fora do horário também. Eu não aconselho muito, mas se você quiser, você pode também. Então, o que eu quero dizer com ser prestativo? O cliente manda uma mensagem para você no seu WhatsApp. Olá, tudo bem? Estou com um problema no meu notebook. Ele mandou lá, 9 horas da manhã. Cara, se você for responder esse negócio lá para as 11, meio-dia, 1 hora da tarde, pode esquecer. O cliente, ele já perdeu a confiança, já acha que você já é uma pessoa enrolada, você já não responde nem usar, sem estar com o equipamento dele. Imagina o que você estiver com o equipamento dele. Então, assim, seja prestativo, tenta responder aos clientes no momento que ele manda, pelo menos rápido, o mais rápido possível que você conseguir. Atenda ele bem, mesmo que você veja que é algo que você não vai ganhar dinheiro. Eu já tive cliente que já estava em uma loja comprando notebooks, e aí ele me ligou para saber se o notebook que eu estava comprando era bom ou ruim. Então, olha para você ver a confiança que o cliente já teve em mim. O cliente me liga e fala, Rodrigo, eu estou aqui, eu estou verificando, o notebook é assim, assim, assado, marca tal, e ele, a configuração é tal, está me pedindo tanto. Você acha que vale a pena? Então, isso aí já demonstra o seguinte, quando ele tiver algum problema com o notebook, ele vai me procurar, como aconteceu. Então, o que acontece? Tem que ser prestativo, atenda seus clientes da forma melhor possível, e a forma mais rápida possível. Pessoal, perdão, a câmera acabou a bateria, eu tive que colocar para carregar, agora eu estou voltando para dar continuidade ao vídeo. Vamos falar agora a respeito de comodidade. Tente oferecer comodidade para o seu cliente. Aqui eu ofereço comodidade da seguinte forma, quando o cliente não tem como trazer o equipamento para mim, eu tenho parceria com um rapaz, ele é um motoboy, ele vai até o local e busca esse equipamento do cliente. Aqui no caso tem um custo para o cliente, a partir de R$5,00, dependendo da localização desse cliente. Mas, eu nunca tive problema de reclamação, todo cliente que quer que eu faça o serviço, ele aceita a taxa para poder fazer a coleta numa boa. Então, eu acredito que isso é muito bom, essa comodidade, para que o cliente nem precise vir até mim. E aí, como que eu faço nesses casos? Vamos passar já para outra parte, além da comodidade. É ser bem claro com o cliente. Quando chega aqui para mim, eu já mostro para o cliente, falo, olha, sempre mando uma mensagem, tenho um diálogo com o cliente sempre, mantenho ele sempre atualizado. Olha só, chegou o equipamento aqui para mim, assim que possível, eu já vou verificar. Ou se caso eu tiver passado algum prazo para o cliente, por exemplo, olha, chegou o equipamento aqui, hoje ainda eu já vou verificar e já vou te dar uma resposta. O que acontece, pessoal? É sempre bom você ter esse diálogo, manter o cliente sempre atualizado. E o mais importante, se você passou aí um prazo para o cliente, cumpra o prazo, tá? Se você não consegue cumprir o prazo, não passe um prazo para o cliente, tá? Então, vamos supor, você vai falar para o cliente, eu vou olhar esse equipamento hoje. E de repente você não olhou, você não mandou recado para o cliente, o cliente ficou lá esperando, né? E aí você simplesmente largou quieto e amanhã também você não olha, depois você não olha. Isso aí já vai tirando a paciência do cliente, o cliente já começa a ficar nervoso, tá? Então, sempre que você passar um prazo para o cliente, cumpra com o prazo, tá? Mesmo que você tenha que trabalhar até tarde da noite, cumpra com esse prazo. Uma outra coisa que eu faço muito é quando eu estou analisando, tá? Eu tiro fotos do equipamento, por exemplo, se eu encontrei o defeito, eu tiro foto do defeito, eu mostro para o cliente, olha, o problema está aqui, o problema está ali, vai ficar tanto, eu já vou passar os valores e tudo mais. Tudo isso já passa aquela segurança para o cliente, parece que o cliente está do seu lado, ele sente como se ele estivesse do seu lado, tá? Então, ele fica mais seguro, tá? Com relação a isso também, e ele sente mais confiança em você também, ele sabe que você não está passando ele para trás, né? Ninguém gosta de ser passado para trás, então, eu acho isso muito importante também. Pessoal, essas são as minhas dicas para vocês, tá? Eu sei que dá certo porque é assim que eu trabalho, eu já trabalho assim há três anos, tá? Nunca tive nenhum problema, nunca precisei trabalhar barato, tá? Sempre trabalhei dentro do preço mesmo, então, eu sei do que eu estou falando, pode confiar em mim. Aproveitando também, mais uma dica, tenha sempre aí, se você puder, adquira uma máquina de cartão de crédito, que é muito bom também, ajuda demais. Na hora de negociar o valor, ajuda muito. Então, você pode parcelar para o cliente, mesmo que você parcele com juros, tá? Mas ajuda demais, porque talvez a pessoa não tenha aquele dinheiro. Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa não tem o valor para poder pagar, mas se você falar assim, olha, o valor aqui vai ficar 200 reais e se você precisar, o parcelo para você. A pessoa vai achar isso muito bom, ok? Então, já vai facilitar ainda mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de coração mesmo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho, porque toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri